Cê sabe o que significa Chegar em casa e não ver A top 1 da sua vida Falando até que enfim chegou, hein, meu bebê Cê sabe o que significa Saber que ela te ama e não vai mais voltar Porque pegou umas mentiras Guardadas no seu celular Cê sabe o que é chegar num bar E pede todas pra encher a mente Na garrafa nevada desenhar O coração partido é inicial da gente Cê sabe o que é chegar num bar E pede todas pra encher a mente Na garrafa nevada desenhar O coração partido é inicial da gente Cê sabe o que é chegar num bar Chegar em casa e não ver Chegar em casa e não ver E aí E aí E aí